, , , , , . , . Agora sim, bora lá. Caralho, vocês matam 3 passivos, foi 4? Essa tua skin, bora lá. As mais fixas que eu tenho são daquelas que um gajo ganha a trocar as skins e o que era. Eu nunca comprei uma boa skin. Eu também, só comprei a Beweech Nidalee quando voltaram a fazer. Comprei a de Nasus quando estava a 1800 e ninguém sabia que ia subir para 3200. Sim, eu comprei aquela de uma outfit de gelo. Mas aquela era 750, eu comprei 300 e tal. Muito bem, olha. Isto é que se chama de saber usar as WG5. Ela usou o flash dela antes de usar o W. Como é que sabes? Porque ela flashou duas vezes e tipo, quando flashou a primeira, o icon do flash continua lá em cima, para perto da vida dela. É assim que tu sabes o summon a spell que ela tem. E aí? Ai, estava à toa. Estava a dar um buff da casa. Tranquilo. Eu também ainda tinha que... Morre. Já, és a jogadora. Foi pra um kill. Draco e baby. Draco e sounds, eu lembro. Mas estas duas crias estão. Draco e sounds, eu tenho uma cria. Draco e sounds. Draco e sounds. Draco e sounds, eu tenho uma cria. Um tem nós. E ele, criou um meme. Ele levou um meme. Draco e sounds, makers. Eu quero 3 mil É melhor campeão É isso Tem ultimate mano Também ele Seis Algumas cartas Eles agora já estão mesmo Feche, feche, feche Oiii 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 Apanhei 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 Eu tentei Eu tentei bloquear a cena das ogie Eu tentei dar bodyblock Eu tentei dar bodyblock Mas então Eu spamei o 1 Caralho Oiii Chine bright like a diamond Oiii Oiii Por que batu ali? Caralho Eu posso ser assim, eu posso ser Não vou ser honesto, estou a jogar um bocado a que se foda. Não estou a esforçar muito. Bem feito. Tenho ultimate. Mas pensava que tu ia para o nado. O próximo bind vou dar ultimate. Deixe que não seja o nazis. Mesmo se for o nazis ele é fraco. Ele é óbvio. Não é não. Eu vou mandar flash e prender esse gacho. Ainda não? Corri para a torre. Ia matá-lo. Eu já estava a meio da animação do ultimate. Olha. É a aranha. Eu esqueci da terceira delva. Tipo stick com a delva flash. A habilidade é um bocado estranha. Ah, como não comprei este item quando estava morto. Agora não tenho full HP. O que é isto? O que é isto? FK. Ele deve ter clicado para ali. Alt tab. O que é isto? Ué. Ultimate na coutromba. Pão. Ai, ainda me matou. Como é que ele me matou? Ai. Ele me matou com o item. Ai. Ai, ele me matou com o item. Ai. Estava-se mesmo a ver. Olha, recebi gold por essa merda. Boa será. Deves ter recebido gold como se estivesses morto o gajo. Não, por acaso não. Acho que foi só 200 e... 200? Era lá o card de estado. Ah, está certo. Ai. Olha. Está aqui vida se precisas. Ai, e a ganda Snipe, boe! Kerai. Ah. Por que não fiquem dentro da cena do card de soltar, ne? E o baseou logo? Sim, sim, eu estou mais a falar para aqui, para este... Para este relato. Mas ah porcada... Ah porcada deve ter morrido por causa dessa merda. Não, ninguém deu ping. Não, é o meu pingol de mais 20 vezes. Pois foi, olhá-lo. Ai, evitou ultimate 10 segundos. Eu acho que vou mandar um flashbind, foi? Não falta-me novo no ulti, nunca era esperado. Ou ir fazendo isto até lá. Ai é o gajo matou-me, vai para a puta do terceiro. Então, você irá me한 fazer o terceiro portanto1, No outro Certo Deus. Mas ali eu acho que vai ficar ruim com mais o terceiro. Vou dar um atsheim para o quarto coração. For realtà, vamos lá. Tira bem desco-me. Seis EUÁ lei. P Jane. Até aqui mesmo. O que? Não quero me quero tanto, mas claro que quero Estava à toa eu Ai a sério Ele não percebeu que a Zoe me matou Olha a esposa do gajo Tenho um também Tenho um também O que é que eu estou a fazer? 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 Ah, falhei É uma boa gostada Estou a bater O que é que eu tenho que ver este Garen? Vai Garen Vai matar um da Toach Ah, vai Skarner Nós temos... O Skarner não sabe de um ponto fazer nada Quando está com aquilo Não, ele... O Skarner jogou muito bem Pelo contrário, o Ozemo Ah, então o gajo deu a deny ao Sleep da gaja O que é que eu sou que ele está com o Skarner? O que é que eu estou a substituir? Não tinha virgem, mano. Foste para lá fazer o quê também? Eu estou para criar o quê para recuperar metade da vida, caralho. Está bem, mas foda-se. Parece-se eu, meu puto, então. Eu comecei a jogar isto. Pai, e outra também, é verdade? Sou horrível para caralho, caralho. Ai, ai, ai. Olha lá, o que é isso? A play, a play. Ai, e não matei o outro também. Não devia ter ignorado nada. Eu acho que o Mukain estava sem vidas ultimamente e ganhou 75% por HP dele. Bora, Zema, bora. Não tens... Ah, era mais um. Ah, e até agora precisamos de alguns inoxions, senão estamos com medo. Ya. Vou acabar os zonitos agora. Agora a Helicobus, agora é boa por andar... Sim. Dá magic pad. Claro que sim, Gered. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Imagina esperar que a tua passiva bate no Gered. Imagina só. Eita, GG, Honored. Ai, aquela merda apanhou-me aquela distancia. What the f***? GG, report. Não foi, foi um Q do Kratos. Ah, eu não, eu morri, ah foi. Ah, eu morri para a cena do Kratos. Tudo, coisa. Cheira a tudo, p***. Ah, e agora que arrei no Zhonya sem querer. Mada f***ing GG. Eu acabei a partir de agora. É, estamos back ao caralho. Eu acho que não. P***, eu vou aqui na cara deles. Não, eu não. Não. Não! O que? Eu não? Não há medo. E aí, eu não. Decidão? Não há medo. Continuem aí mesmo, tipo, eu perdem metade da vida e o cara a ser. Toma, mó rudo. Toma, mó rudo. O gajo tipo cagou pelos dois e tentou mandar bolinhas para a gente. Foda, se eu estava aqui a falar, eu vi que estava ali na cena do card. Estás a jogar com ele? Estás a jogar com ele. Estás a jogar com ele. Estás a jogar com ele. Está bem de calor, abre lá a janela. É logo. Hã? Ah, foi um card até. Sim, porque achas que eu disse até logo? Não, achei que nem ia morrer agora. Abre lá a janela. E apaga lá a luz para os mosquitos não entrarem. Faz-te um bem aos olhos isso. E aí, falhai. Até o último é que me ficaram. Foda-se. Estás a ver? A vida que o gajo recuperou. Não. Larga-me. Foi bom, foi bom. Estás a ver. Tipo, este cane é a coisa mais estúpida. O gajo cura a vida toda com ultimate. Cara, é um grande abraço. Mas o gajo se empolgou assim, não é? Não, é por causa da death dance. Eu não consigo, cara. Pai a dora-lhe um bofo? Pai, é um caco estúpido. Tipo, fazeis build bruiser e… ... curais tipo 90% do HP. E aí, gente, eu... Ai, gente, e aí... Eu vou morrer Tem muita cara a sair Ele está a fugir Eu também não estou a fazer dano Então vamos tentar voltar Agora assim é que leva o dano a mesma Está certo Está a correr Que aquela medico resiste o ganho de virar os dois Talvez O Geren coitadinho não vira nada Olha para ele a fugir dos apoios E aquela build O que é que é a passiva do Geren E aquela build Agora que eu vi É agora GG Bora O GG O GG é o good game O Geren Isto é o meu slow boy Está aqui o gajo Está aqui comigo Está comigo Está comigo Pessoal Estou santo Desculpa Daniela espera lá Foda-se É tipo É tipo É que eu sou o único que está por ele em reduction Mas ninguém tem Ou seja É assim que eu mudo para lá Eu estou a fazer mas Mas queria fazer magic resiste primeiro Se não é que tenho mesmo que ter o item acabado Que eu mostro Ai jamei Tem qualquer coisa Dois Fombo-te O Geren O Geren Oi Viste os critos WTF Espera ai Espera ai Vocês estão malucos Vocês não viram esta merda Então Daniela essa coisa não é para levar a espalda nenhuma Olha-me para esta linha Boa caraca Vai 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 Fua E é trick bitch Tirei o gajo Tirei o gajo Tirei o gajo Tirei a peça Tirei o gajo Tirei o gajo Este gajo está a ser um grande problema Tirei o gajo Não venhas para a pé de mim, não venhas para a pé de mim! Ai... Visto! Não, não, não! Acosta, acosta, acosta! Não tenho, não tenho nada! Aí, o gajo vai curar a bué! Não vai não, porque eu tenho... Ui, mas está ali outro! Eu já vi, eu não estou a te esquecer, já estava aqui mesmo! Eu já tenho... o Elenreder, mas não sei se... Ui! O Guaran, tenta apoiá-lo o máximo possível que ele dá dano! Tu aqui? O que é que é esses shields? Foda-se! Ai! Como é que eu saí isto? Aí! Quase que o salvavas! Tem uma, estou atrás de trás, tem calma! Tem calma, não! Estou atrás, não quer dizer o outro! Ah, ele não podia, já estava! Sim, eu já estava, já tinha sido apanhado com o Double! Tipo, o Double do gajo agora... Quer dizer, eu não sei se eles chegaram a adicionar isso, mas estava no PB! Tipo, o Double aumenta o range! Com os stacks! Ok, no nados! Ya! O range do quê? Do quê? Do Double! Do Double! Exato! Olha! Eu não tenho nada para o follow-up! Não, não, não! Mas estás a dar bom pulque! Vai agora! Estás a ver? Já é! E este vai para mim! Bem feito! Tenho ultimamente cuidado aqui em nada! Esqueci-me! Este é que é o f... É pá! Ele vai-me foder! Já foi! Já morri! Ele vai matar tudo! Olha aí! Ah merda! Está em ti! Está em ti! Já, já percebi! Por acaso não percebi que ele estava em mim! O que é que ele ia... É nossa! É nossa! Eu não fiz! Foda-se! Finalmente! Foda-se! Foda-se! Foda-se o quê? O Morel, não é? O Morel é muito bom para toda a gente agora! Vê lá o status que dá! Foda-se! 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 Mas eu gosto também do Coise, mano! Do... Foda-se! 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 Gostei-se! Foda-se! Bele, sei que..." Daqui... Foda-se! Vou acalmar! Nã 맛있는! Dã estabelece! Foda-se! Ou seja! Dod Jialla embaixo! E o nenhum tipo disso Ups, estou à toa? Estás à toa? Estás muito forte. É, estava a olhar aqui. Não tinha o mapa centrado. O AP deles... É, tá. Aqui atrás é que está a ser ferido. Ah pá. Por que fui tão longe ali? Ah, peço desculpa. A gente ignorou um bocado aí. Quando não devia. Ah, é que aqui é que está a ser o problema. Eu dou-lhe o jogo, dou-lhe o jogo, mas vou morrer. Ah, conseguimos. Boa. Mas já, estes dois estão a ser um problema. Sendo é que o Helio está a jogar bem, mano. Se não fosse isso... Aquele último... Estás a tratar coisa? É só isso? A cena é só. Qual é? Good shit, this is standard. Sendo é que este ultimate olha o cooldown. Oi! Oi. O que é que se passa? Ele deu um gandagram. Uma célula volta para trás. Mas quando tiveres alguém no range desse ultimate usa tipo... Com sorte até podes usar para ir 3 vezes, perfeito. Se calhar mais. Ele está muito à frente, mano. Ele não está à espera do engage do nosso game. Ai, o que é isto? Olha lá, os cardeiros da ultima. Ah, morri para o cara. Nem vi. Ah pá, a sério. Não. Estou fudido. Piscamente eu fudido, Ian. Oi? Ah... O que já foi? Parece que iam ter ouvido ao contrário. Minha vez. GG! Jesus! Aue, aue, mate. Eles ainda penaram. Ainda pensaram que iam perder. Ah, nós também pensámos que íamos ganhar, né? Está certo? É justo. É justo? Está certo? Olha aí, Noel. Graças! Deu-me tudo a olhar. Tu deste uma mina ou foi? Ya. Tiveste 4? Ya. Aqueles ultis. E depois tínhamos aquele que era tipo 20, 15, 19. Como o outro dia apanhei um gajo. Que estava tipo... 6, 12, 9, uma cena assim. E o gajo ia dizer... Mas... Tu estás a fidar. Como é que eu estou a fidar? Tive 4 vezes. Ah, mas mataste 2. Ah, ok. A lógica é conforme. Morrestes 12 vezes. Exatamente. Mas não estás a fidar a resposta dele. Não, não. Mas as minhas kills e as minhas assists. Estou ivan. Ah, está bem. Até o quê? Tinha uma kill e tipo 11 assists e estava ivan. Era isso? Não, o outro gajo tinha tipo... Pai, se fez quilos. Sim, mas de acordo com a lógica dele assim também funciona. Tinha uma kill. Sim, sim, sim. 11 assists e estás ivan. Pois eu estava tipo um 4 na cena assim. Está certo? A questão é... Eu quero meter o Yasuo ali em cima para um destes gajos. Estava vivo com ele. E ele o Blanc. Preferia o Kong ou o Yasuo. Ou o Ziggs. Bons Ziggs. Good fucking shit. Muito bom. Vem lá. Estou a fidar outra vez. No Martins enforcement. Boa lá pessoal Vou buscar uma aguinha Boa lá, matem os garros todos Vou buscar uma pedra de gelo Oh wow, olha aqui o valor Rise was K-Gun's Rhodes Master Before K-Gun became Brand Não sabia? Eu estava falando quem é esse gajo É suposto eu saber esse nome Pois é, exatamente isso Before K-Gun became Brand E revela tudo Mas engraçado Isto é o novo oro do League of Legends Já vi um vídeo Uns vídeos do México faz Fui com o oro do novo E até está fixe O que? O oro? Sim Tipo eu acredito que o lore do League of Legends Esteja muito fixe A questão é que desde que eles fizeram aquele revamp Tipo não sei Está fixe? Parece que deixaram as outras cenas um bocado a meio E então não me interessa Não, não deixaram nada Tipo o que é a meio Ah pá, não sei Tipo, não sei Está fixe? Tipo a Lissandra agora é cega porque foi o Volibear O Volibear é tipo a Nívia, está a ver? Como assim tipo a Nívia? Uma criatura tipo a Nívia? Sim, tipo um espírito Ah sim, porque acho que na Katsina Tipo quando eles fizeram o rework do Volibear Ele era um gigante Mais ou menos Tá fixe, tipo É tipo um deus, uma cena assim qualquer Bora lá, pessoal Oi? O que é isso? Já? O que é vossa? Muito bem, muito bem Opa, o caralho do Bambi já achou que acabou com as bolas de balão Mete atrás de todos, caralho Que é isto? Parem com o CC, caralho Que acha que não é merda, mano? É, é dg Dg, velho Ai, 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 ai Eu acho que vou fazer tanco Não consegui mexer, caralho Estás a brincar? Ai, como é? Dei um dg ironico, dei um dg ironico Nós temos boas chinas também, pá Eu vou fazer tanco Eu não sei como é que não morri ainda Mas ai, a zona, como é que tu achas? Ai, ai, é mais isso Ah, eu vou pensar nisso Toma-te Mas já mandei muitos Tchucs Ok, igual sou eu que tu alvado é nato Eu já te ensino algo que eu tava alvado é nato, cabra Se calhar Ah, guardei na gaveta Este tanco Sticks Apá, ainda não sou tanco, nem? Estou a dar max o W Olha, ele vai pra cima de mim Entra aí Tá aprendendo ali Tá aí atrás, tá aí atrás E aí Tchucs Entra aí O que é isso?